É isso aí galera, beleza? Seja bem-vindo ao Katsune Games e pessoal estamos aqui com mais um vídeo para falar de promoção na PSN Dessa vez para informar a vocês todos os itens que estão saindo da promoção de Páscoa na próxima quarta-feira Então sem mais enrolação, vamos nessa para o vídeo E bem como vocês sabem a promoção de Páscoa está aqui no banner que vai até o próximo dia 27 de abril Contudo ela vai ser modificada na próxima quarta-feira dia 13 de abril Vão sair vários itens da promoção e vão entrar vários itens pelo que parece E se entrarem realmente novos itens eu trago para vocês no mesmo esquema que eu sempre faço das promoções Tanto um vídeo com a promoção completa como também um vídeo com as sugestões dos itens que entrarem aí na segunda quinzena da promoção de Páscoa Mas vamos para o que interessa quais jogos estão saindo né Relembrar você porque de repente você deixou aí para a última hora Então vamos dar uma olhada Olha, próximo dia 13 do 4 Todos os itens que estão saindo nós vamos verificar aqui E a gente já observa aqui o Dead Rising por exemplo Vai sair, não está no menor preço histórico Mas é um jogo interessante O Mafia Trilogy, muita gente curte essa trilogia do Mafia no menor preço histórico Aqui vem o Mafia 1, 2 e 3 remasterizados aí O 1 e o 2 foram remasterizados O Death Stranding também, mas o Death Stranding está bem caro ainda né Você encontra mais barato aí a edição A nova edição, eu inclusive comprei De Playstation 5 e Mídia Física O Far Cry New Dawn Essa aqui é a edição Deluxe Poderia só ter versão básica Porque não acrescenta tanta coisa Igual os outros jogos do Far Cry Mas a New Dawn Edição Deluxe aí 53,99 Também saindo da promoção O que mais nós temos aqui Esse WWE 2K aqui Cara, eu particularmente não curti muito esse jogo Mas está aí também na promoção O Borderlands Que eu sempre recomendo você pegar ele de Mídia Física Eu peguei, se não me engano, por 50 reais Também em Mídia Física Me parece que vão ser aí umas 12 a 15 páginas Que vão sair, cara Vai sair bastante jogo da promoção Red Dead Online Não é só aquele modo multiplayer online do game Está com 50% de desconto Também vai sair da promoção O Street Fighter Que volta e meia Entra na promoção Até bem mais barato do que isso O Dragon Ball Z Kakarot Muita gente curte essa pegada do Dragon Ball Kakarot Essa edição Deluxe 70% de desconto Também interessante O bando do Far Cry 4 Mais o Far Cry Primal Também saindo aí O 4 que É só a minha opinião É o que eu mais curto O Pagamim Para mim foi um personagem Marcante Bem interessante Muita gente prefere o 5 Outros preferem o 3 Deixa aí nos comentários Qual que você prefere Temos aqui também Carros 3 Correndo para vencer Jogo bem legal Cara Eu até ia trazer gameplay Mas infelizmente acabei deixando passar Mas um jogo bem legal Do Carros 3 Talvez na próxima promoção Eu trago ele para vocês Tem o Metro Redux Também com 85% de desconto No Metro Redux Vem o Last Light E o 2033 Por 14,99 Está bem barato Tem inclusive demonstração dos dois jogos Ali na PSN Para você baixar e testar Watch Dogs Legion Está sempre vindo na promoção Mas está R$69,97 Também um preço Bem interessante para o jogo O jogo que saiu com muitos bugs Mas teve correções Teve pets de correção Como é o padrão aí Da Ubisoft Olha o Far Cry New Dawn Aqui base R$44,99 Por mim pode Cara Pode ser esse daqui No caso do New Dawn Não vejo muita vantagem Você pegar O pacote Deluxe Não Aqui uma edição Ultimate Com o Far Cry 5 E o New Dawn Aqui o 5 com as DLCs Vem inclusive aqui O Far Cry 3 Incluso Nesse pacote E também o New Dawn Então aqui por R$99,99 Vem o Far Cry 3 O 5 E o New Dawn É um pacote bem interessante Além das expansões Também Bastante coisa interessante Cara O Tomb Raider Trilogy A nova trilogia da Lara Croft R$99,80 Também volta no menor preço histórico Fórmula 1 Que veio num preço bem legal Nunca tinha vindo esse preço Esse pacote Deluxe 73 e 79 Tende a baixar mais Porque vai virando As épocas As temporadas Ele vai ficando mais barato Naturalmente Todo jogo de esporte De automobilismo Segue essa pegada Tem aqui o Grid Que já começa a vir nas promoções Acredito que vai cair bem mais Esse jogo Também O Spider-Man Eu não estou com pressa Porque ele vai estar Naquela assinatura Outra coisa importante É lembrar que a assinatura Ainda não saíram Quais jogos vão estar Mas alguns Eles já informaram Como por exemplo O Miles Morales Vai estar O Returnal Vai estar Então são jogos Que não vale a pena Você pegar agora Se você pretende fazer Aquela nova assinatura Da Sony O Hunter's Arena Foi dado na Plus Também Esse jogo é Totalmente online Não é meu estilo de gameplay Mas tem a galera aí Que curte O Hunter's Arena Muitos pacotes Também de DLC Muita coisa Nessa pegada O Worms Também Um jogo mais clássico Mais da época Antiga O The War of Mine Que para mim É uma obra-prima Um jogaço Esse game aqui Não está no menor histórico O jogo indie Teve muitos reajustes Esse aqui Provavelmente também Dois reajustes Então fica difícil Vir no menor histórico Mas o menor dele Tinha sido 15 e 37 E foi dado Na play Em janeiro de 2017 Não em março de 2017 Então Cara Está valendo a pena Na faixa de 20 reais Está valendo a pena Sem dúvidas O TIF Por 10 reais e 4 centavos Também não está No menor preço histórico Tem gameplay dele Aqui no canal Mostrando ele Como o jogo da promoção O Anthem Também tem gameplay aqui Pode ser o pacote Base Edição standard mesmo 20 reais e 98 É um preço aceitável O jogo está com Alguns probleminhas De servidor Mas É até interessante Por esse preço Eu recomendo Civilization Tem vindo sempre Em promoção O Journey to the Saved Planet Também é um bom jogo Journey to the Saved Planet Um jogo interessante Página 6 já Cara Bastante coisa saindo O Tales of Arise Também saindo Da promoção Ainda está muito caro Mesmo com 40% A edição definitiva 344 É muito dinheiro Muita coisa Mesmo O Kingdoms Come Deliverance Infelizmente não tem legendas Em português Mas o jogo é bem interessante Vocês me indicaram Eu estou para jogar ele No futuro breve E se eu jogar Eu trago para vocês 37,37 Um preço aceitável O Returnal Como eu falei Está no menor histórico Mas Cara Vai estar na assinatura Não vale a pena 250 reais É quase o preço Da assinatura Que a gente vai fazer Então Não vale O Red Dead Redemption 2 60% de desconto 99,56 É o preço que ele sempre vem O Resident Evil 3 Também é em 77,80 Vale mais a pena Pegar o pacote Raccoon City Edition Que vem o 2 e o 3 E é pouquinho mais caro Que isso daqui Cara O GTA tem sempre A gente procurando 79,95 Eu acho Ainda um pouco caro Mas GTA é Cara A galera é apaixonada No jogo Não tem como dizer Que não vale O Bioshock Por 41,58 Esse daqui sim Uma coletânea Top de linha Muito barato 41,58 Menor preço histórico Ele volta Nesse preço O Mafia Definitivo Melhor pegar a trilogia É mais interessante Pacote também do Sonic Eu tenho todos eles São 3 jogos Bem interessantes 223 É bem caro Mas Os 3 jogos São bem interessantes Mortal Kombat XL Já com todas as DLCs Aí Quando a Sony Deu Ele na Plus Deu só o pacote X Basicão O XL Por 29,99 Também não é o menor Preço não Alguns pacotes Aqui do Kingdom's Come Do Devil May Cry Muitos pacotinhos De expansão Que entraram O 2 Point Hospital Jogo é fantástico É um 5dm hospital Que foi Reprojetado O jogo Está muito bonito 85,96 Já começa a ficar Interessante O mesmo Aqui com Yakuza Like a Dragon Esse aqui é Edição Hero Por 149,56 Já começam A ficar interessante O Devil Genius 2 Eu gravei ele No seu lançamento Começa também A cair 129,67 É um jogo De estratégia Não vai agradar Todo mundo E eu imagino Que ele baixe mais Mas o jogo Me chamou bastante A atenção Bem interessante Assassin's Creed Unity Esse daqui Saiu bugadíssimo Eles não desistiram Do projeto Como a Ubisoft Sempre faz É até interessante Mas não é na pegada Dos novos Assassin's Creed Não é na pegada Do Origins Do Odyssey E do Valhalla Mas é um jogo Que vale sim O teste Por 29,99 Está bem Baratinho Também O Maior de Morados Como eu falei Vai estar Na assinatura Também O Far Cry Primal Esse daqui Eu platinei o jogo Bem interessante É uma pegada Diferente de Far Cry Por 32,99 Também um preço Bem aceitável O Murdered Soul Suspect Está aí Por 8 reais Está muito barato O jogo da Square Enix Pouco conhecido 90% de desconto Está muito bom O preço Aqui é a edição Que foi refeita Agora De comemoração Na verdade De aniversário Do Skyrim 164,70 Bem caro Eles relançam Com um preço cheio Eu acho que deveriam Relançar Num preço Mais aceitável Saints Row Muita gente curte Essa pegada Do Saints Row Vale a pena assistir Um gameplay O jogo está um pouco Datado Gráficos principalmente Mas se você não liga Tanto assim Só para gráficos 9,19 Está também Muito baratinho O jogo Homefront The Revolution Esse daqui É só expansão Mas o jogo Também está na promoção Vale a pena conferir Aqui na PSN Mostra que o pacote Base está por 10,72 E esse daqui Está como nível Na PSN Então eu compraria O pacote básico O pacote básico Eu acho que ele vai Na promoção Até o próximo dia 28 Até o final do mês Então continuando Aqui nós já estamos Chegando Eu acredito que no final Da promoção Alguns pacotes Alguns pacotes Só de DLC Alguns jogos Também menos expressivos Saindo da promoção E tomara que entre Coisas bem interessantes O SnowRunner Que nunca baixa É um jogo Que eu particularmente Quero jogar Mas ele não costuma Baixar Mesmo Esse daqui Importantíssimo Se você não tem O saga A saga do metrô Aqui vem o metrô 2033 O Last Light E o Exodus Todos eles Com todas As expansões Cara São três jogos Bem interessantes Da saga metrô Só o Exodus É em português Tem legendas em português Os outros não tem Mas é interessante Assassin's Creed Odyssey Também é chovendo molhado Falar da Assassin's Creed Odyssey 49 em 99 Também volta na promoção Wolfenstein The New Order Também volta na promoção Em 2876 Está saindo agora Na próxima quarta-feira Já teve mais barato Mas se eu não me engano Também teve reajuste Na Plus Esse daqui É o Last Light Redux Melhor pegar o Redux Aquele que eu mostrei primeiro Que vem o 2033 E o Last Light Naquele Bayonetta mais Venks O Bayonetta Que é uma espécie De jogo Hack and Slash No melhor estilo Devil May Cry E o Venks Que é um jogo Um pouco mais de tiro Em terceira pessoa Com robôs Com mechas É interessante É bem legal Também o Venks Eu joguei os dois No Playstation O The Survivalist Também saindo da promoção Outro jogo Muito interessante Por 11 e 12 Está muito barato Essa daqui é a edição Que já vem com a expansão Dos macaquinhos É a mesma que eu comprei Quando adquiri o jogo Bem interessante Mesmo Aqui nós temos o Season Pass Do Revelations 2 White Dogs 1 e 2 Por 62 e 42 e 47 Um bom preço Também O Tony Hawk Sempre tem gente Querendo pegar O Tony Hawk O Control Também de Playstation 4 44 e 85 Se você não pegou Ele na Plus Pode ser uma opção O A Way Out 37 e 37 Jogasse da EA Para jogar Coop Bem legal Também o Sekiro Que também não baixa 137 e 25 Também sai na próxima Quarta Prototype Outro clássico Se você não conhece Vale a pena assistir Um gameplay Por esse preço Está valendo bastante A pena 23 e 98 O Doom Que já teve bem mais barato Mas não tem voltado Nos menores preços Que ele já teve Também é um jogo Interessante O conjunto de jogos Do Lego Se você não pegou Ele Quando ele veio Na Plus O DC Ou não tinha A Plus Vale a pena Porque 4 jogos Por 60 reais Vem o Lego DC Vem o Lego Movie 1 E o 2 Se eu não estou enganado E o Batman Acho que é isso São 4 jogos do Lego Por 60 reais 15 reais Cada jogo Aqui o Yakuza Versão base Por 124 e 95 Também Volta aí No menor preço histórico O Payday Outro clássico Por 16 e 70 Saindo também Agora na próxima Quarta-feira O South Park Que estava inclusive Numa promoção Interessante Em mídia física Na faixa de 50 reais Esse mesmo bundle Estava nessa faixa Nas magazines Hoje Se você está vendo Esse vídeo No lançamento No dia 11 de abril O Village Também saindo Da promoção Playstation 4 Playstation 5 Está por 124,50 Pressão também Para o Village Também tem gameplay Aqui no canal A versão aí Do Tony Hawk Playstation 4 Tanto o 1 E o 2 É bem legal Essa edição 99,50 A pena não ter Upgrade gratuito E aí Acaba Os itens Que estão saindo Aqui no Tony Hawk Acaba Que já começam Os que vão Até o próximo Dia 28 São 11 páginas E um item Saindo da promoção E aí Tu tinha esquecido Algum jogo E agora vai pegar Algum que eu não Comentei aqui Que eu não relembrei Você acha que vale Muito a pena E você ainda Vai pegar ele também Deixa aí nos comentários Vamos trocar aquela ideia Tá ansioso Pelos que vão vir Eu vou trazer aqui Para vocês Sem falta Eu vou ficando por aqui Desejo a vocês Tudo de melhor Sempre aquele forte abraço Valeu Fui galera Fui galera